Repórter Vox Podia nos contar como foi o teu primeiro contato com a obra do Lauro de Carvalho? Foi na época que eu morava com a Ilda Hust, né? Então, quando eu fui morar lá, eu já queria colocar a internet lá na casa dela para poder fazer o site dela, né? E já tinha me acostumado com a internet, isso foi em 98, né? E como eu já estava começando a ficar viciado nesse esquema de pesquisar as coisas na internet e ainda não tinha como colocar a internet lá, eu levei uns CDs que eu tinha com o banco de dados da Folha de São Paulo. Eram uns quatro CDs, assim, em que você colocava e ali tinha jornais de vários anos, né? Da Folha de São Paulo. Então, às vezes, quando eu queria escrever algum texto, em que eu queria citar algum filósofo, algum escritor e, de repente, me dava aquele branco de quando que ele nasceu ou como que escreve o nome do cara e tal, eu botava o CD no computador e pesquisava ele no jornal, porque sempre tinha alguém dizendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa sobre os caras, né? E aí, uma vez, eu estava pesquisando alguma coisa que a Ailda me pediu que eu não lembro exatamente, porque aqui na mesma página eu vi só um trecho do texto, assim, ressaltado ali, né? Em que alguém dizia, assim, dar atenção ao que alguém, como Caetano Veloso diz a respeito de política e de filosofia e coisas assim, é como alguém, na época de São Tomás de Aquino, ao invés de ir ouvir São Tomás de Aquino, ir até o circo ouvir um palhaço. Eu lembro que eu ri tanto, cara, quando eu li esse negócio, eu falei, quem falou isso, né? Porque, até então, assim, ó, Caetano, sagrado, Caetano Veloso, né? Quem que tem coragem de falar uma coisa dessa do Caetano no jornal? Eu fui ver lá, Olavo de Carvalho. Quem é Olavo de Carvalho, né? Aí coloquei a internet na casa da Ailda e fui pesquisar, ele já tinha um site dele, né? Olavo, ascendente em aquário, é um cara, assim, pra frente, né? Super futurista, né? Já estava lá com o site dele pronto e comecei a ler os textos dele. Falei, nossa, esse cara, esse cara é foda, entendeu? E como eu tinha publicado o livro dele em 98 mesmo, o livro dele, tinha publicado o meu livro, né? Meu primeiro livro em 98, eu peguei, mandei um e-mail pra ele, né? E disse que queria mandar o livro pra ele e tal, né? E comentei com ele que eu estava morando com a Ailda Hirsch, aí ele falou, ah, eu conheci a Ailda nos anos 70 e tal, inclusive eu comentei com ela, né? E ela falou, ah, na livraria tal, a gente foi pra meu apartamento. Eu falei, é isso mesmo. Ela falou assim, ah, é o astrólogo, né? E o astrólogo? Falei, não, Ilda, ele é filósofo, né? Não, não, aquele dia eu conheci um astrólogo, né? E o caramba, falei, ah, eu escrevi pra ele. Ela está perguntando se é o astrólogo. Ele, é, sou eu mesmo. Eu falei, nossa, que coisa mais louca, né? Eu peguei e mandei. Eu, assim, eu não tenho o menor preconceito com isso, nunca tive que até hoje eu ler astrologia, porque desde que eu descobri que o Fernando Pessoa era astrólogo também, né? O Fernando Pessoa fazia os mapas astrais, os heterônimos. Eu também comecei a fazer o mapa astral de personagem meu, então eu sempre achei isso demais. Então, pra mim, nunca foi um demérito, eu achei um mérito a mais, entendeu? E hoje em dia eu sei que a astrologia que ele estudava, a astrologia tradicional, uma ciência tradicional, né? Que não tem nada a ver com causa e efeito, mas com estabelecimento de correlações, então, assim, uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Mas, enfim, mandei meu livro pra ele e ele gostou, me escreveu aquele e-mail que eu, inclusive, botei no meu site, né? Mas o maior elogio mesmo, pra mim, não foi o que ele escreveu pra mim, mas foi eu depois, quando eu tava no ICQ, que era o messenger da época, né? O Skype da época, eu tô lá no ICQ e, de repente, uma figura me adiciona e era Maria Inês de Carvalho, a filha do Olavo, que tinha lido o meu livro, que ele passou pra ela. Então, assim, um cara que pega o meu livro e dá pra filha ler, esse foi um elogio grande, entendeu? O pai não dá uma pedra pro filho, né? Então, assim, aí foi aí que a gente marcou, eu fui em algumas duas ou três aulas dele, acho que em umas duas aulas a gente jantou junto, e foi assim que eu conheci o Olavo e comecei a trocar ideia com ele. Em 98, eu acho que eu li sobre ele, depois, em 99, eu botei na internet e começou a acontecer tudo isso. Foi em São Paulo mesmo, em 90, década de 90? Sim, eu tava morando em Campinas, São Paulo, né? Na casa da Ilda Rios. Mas aí eu fui até São Paulo, a gente se encontrou em São Paulo, ali na Vila Mariana, mais ou menos. Que acho que é onde ele dava aula. Sim. E o Garganta de Fogo é um blog que eu criei em 2002, né? Na verdade, eu criei com outro nome, mas eu fui, cada hora que eu botava o blog num lugar diferente, eu ia mudando de nome. E Garganta de Fogo, na verdade, é o nome de um vulcão que eu escalei no Equador, né? Que chama Tungurawa, que em Quechua quer dizer o Garganta de Fogo. Que foi, assim, pra mim uma experiência completamente mítica, né? Na minha vida particular é uma questão mítica, porque foi muito difícil. Eu quase morri lá, né? E eu, inclusive, levei uma frase do Nietzsche, né? Pra enterrar lá na neve, lá no topo da montanha. E foi meio frustrante. Quando eu cheguei lá, tava tudo coberto por neve, não via nada. E a frase do Nietzsche dizia, do Zaratustra, né? Dizia mais ou menos, é aquele que escala elevados montes, risse das palhaçadas da terra. Alguma coisa assim, das besteiras dos homens, entendeu? Só que eu tava rindo era de mim mesmo, que eu tava lá em cima querendo olhar todo mundo por cima, né? Igual o Nietzsche, e tava vendo só a nuvem, né? Eu pensei, o Nietzsche escreveu isso, doido mesmo, porque ele nunca deve ter escalado a montanha até o cume. Ele não viu que tem um microclima, uma nuvem que te atrapalha tudo, né? Mas enfim, aí eu criei esse Garganta de Fogo, que mais tarde eu transformei num blog coletivo, convidei amigos de todas as linhas políticas, filosóficas, eram amigos. Tanto que a maioria de esquerda, os caras, então a gente tinha altas brigas, era uma garganta de fogo mesmo, entendeu? Vulcão sem perrupção, mil brigas, assim, discussões. E depois, então era o nome do blog, não exatamente do podcast. Depois que eu resolvi começar com o podcast e comecei a convidar o Olavo pra gravar esse bate-papo, né? Que, na verdade, é uma aula particular em público, né? Sim. Porque como é que você vai conversar de igual pra igual com o Olavo, cru desse jeito, ainda mais eu que não tive, assim, esse privilégio que muita gente tá tendo hoje, de, antes dos 20 anos, chegar a conhecer o Olavo e já ser orientado intelectualmente desde o início. Porque eu não, eu fui deformado também, né, pela universidade, de mais de uma maneira, assim, mas como eu sempre fui mais rebelde, eu nunca baixei a cabeça, ou seja, eu abandonei seis cursos universitários. Eu sou realmente deformado, eu não me formei em porra nenhuma, entendeu? Sim. Quando eu via que eu tinha entrado numa roubada, que os professores estavam fazendo, ou a lavagem cerebral, ou eles estavam tão perdidos quanto eu, eu simplesmente caia fora. E quando eu conheci o Olavo, eu percebi, porra, finalmente encontrei um cara que é um professor de verdade, ele não está perdido, entendeu? Como todos os outros estão. Você encontra os professores, é como se você estivesse nadando em alto mar, náufrago, aí você encontra uma tábua com um cara segurando na tábua. Aí você fala, ah, você sabe que tá pra onde a gente, pra onde ir? Ele, ah, sei, sabe o caramba, entendeu? Ele tá náufrago também segurando numa tábua. Aí a primeira lancha com o GPS que passou foi o Olavo, entendeu? Sim. Porque com a Ilda Hirsch, a Ilda, ela era uma pessoa muito intuitiva, mas ela tinha, assim, era como eu pra ler, assim, totalmente caótica, ler de tudo. Autores de esquerda, autores de direita, e não que isso tenha uma... A gente tenha que ler só autores X, Y, Z, mas eu digo, assim, que ela... Que, em termos intelectuais, ela ia mesmo na intuição. Ela não tinha uma fundação teórica forte pra poder, digamos, criar um... Pra criar uma lancha em alto mar e dizer, ah, eu sei pra onde estamos indo. A única coisa que ela sabia e tinha certeza era que Deus existe, entendeu? Ela falava, Deus existe e pronto. Então, assim, ela tinha altas brigas com os amigos esquerdistas dela, principalmente por causa disso. Ah, a Ilda é louca. Alguns acreditavam até, assim, que era uma idiosincrasia da Ilda acreditar em Deus. Sobre esse seu convívio com ela, pode dizer que tem alguma influência? Uma coisa que eu sei hoje em dia, que eu aprendi, assim, na convivência com a Ilda, porque ela nunca me tratou como uma professora, assim, porque ela não sabia, assim, ah, vou te ensinar isso, entendeu? Ela me indicava os livros, ó, esse livro é muito bom, esse livro é muito bom, você tem que ler A Morte de Ivan Elite, você tem que ler isso, você tem blá blá blá, ventila, olha, e... Mas ela não me dava, como o Olavo fala, entre umas coisas que o Olavo fala, né, ele te dá uma... ele clarifica as coisas pra você, esclarece, você... te tira das trevas mesmo, né? A Ilda não, a Ilda tinha as crises dela de... de agnosticismo, assim, que ela começava a xingar a Deus, às vezes ela achava que a gente devia estar perdido no inferno mesmo, que nós temos um demiurgo entre nós e Deus, e começava a esculhambar, principalmente quando ela bebia, né? Mas o que eu aprendi dela é que eu, na verdade, eu não sou um... um... digamos, um intelectual, nesse sentido, que o filósofo é, que o sociólogo é, eu sou um artista, entendeu? Eu escrevo contos, crônicas e tô... já tô no meu terceiro ou quarto romance, que outros três eu larguei na gaveta, entendeu? Porque você vai, chega uma hora que você vê que o negócio desandou, você, putz, você mete na gaveta, porque é difícil. Eu sei que a minha questão mesmo é literatura de imaginação, então eu sei que muitas vezes eu também posso me perder em algumas questões, exatamente porque eu sinto necessidade de ler segundo a minha intuição também, muitas vezes, às vezes eu tô lendo umas coisas... Por exemplo, eu pego um livro que eu comecei a ler, ó o livro, Projeciologia do Valdo Vieira, um troço assim que deve ter umas duas mil páginas, entendeu? Que é o quê? Viagem astral, mas por quê? Porque eu tenho uma história que eu vou escrever que tem viagem astral, entendeu? Ah, viagem astral não existe, isso é coisa de esquizofrenica, foda-se, entendeu? Igual um amigo meu, uns amigos com quem a gente se reunia pra escrever roteiros. Quando eu trabalhei numa produtora, né? Aí eu começava a dar a ideia, ah não, esse roteiro seu é espírita. Mas por que é espírita? Eu não sou espírita. Não, mas tem um fantasma, tem... Não, se tiver um fantasma é espírita, então Hamlet é espírita. Começa com o fantasma do rei falando pro filho, sua mãe me matou, sei lá o que ele fala, entendeu? Hamlet é espírita? É claro que não. Então, assim, tem umas coisas que mexem com a minha imaginação, eu não consigo me livrar delas só porque elas não se encaixam na ortodoxia disso, da igreja católica, da filosofia. Não, mexeu com a minha imaginação, eu agarro nela porque eu sou um escritor que escreve literatura de imaginação, entendeu? Mas eu sou grato a conhecer o Olavo que me tirou das trevas intelectuais, assim. Então, assim, igual eu tive uma vez uma discussão, uma troca de tweets com um cara que eu admiro muito, eu acho que ele ficou meio chateado comigo, e ele falou, é, falou algo pra mim, é alguém que se acha um pensador independente, mas eu não me acho um pensador independente, entendeu? Até hoje eu não consigo, assim, me descolar das figuras que eu conheci, o Bruno Tolentino, por exemplo. O Bruno Tolentino também foi outro cara, assim, que até hoje eu não consigo tirar as conversas que a gente teve. Ele também morou na casa da Hilda, ele saía do quarto dele, ele vinha com o livro comentar o livro pra mim, aí a gente começava a discutir o livro, ele pegou o exemplar que eu tenho do Harold Bloom, do Cânion Ocidental, a Hilda também já tinha lido, a Hilda rabiscou o meu livro inteiro, escreveu comentários no livro, derramou café no Cânion Ocidental, aí o Bruno Tolentino também, sei lá, deixou o livro cair no chão, eles destruíram o meu livro. Mas, enfim, ele ia lá no quarto e a gente ficava discutindo, porque ele foi colega do Harold Bloom em Essex, né, parece? Não em Oxford, mas em Essex. E ele falou, ah, deixa eu ver o que o meu colega escreveu sobre o Cânion Ocidental. Era mais ou menos esse o tom, né? E a gente discutiu o livro inteiro, então, assim, essas pessoas, eles me criaram um impacto na minha vida, né? O Bruno Tolentino foi um cara que leu o meu livro, ele falou, ah, o Olavo me disse que o seu livro é bom, eu posso ler? Eu falei, claro, leu o livro pra ele, né? E ele falou pra mim assim, olha, eu tenho lido muitos livros de novos autores, mas a maioria, posso dizer, esse aqui é ratê, esse é ratê, esse é ratê, esse é ratê, e o ratê, né, foi ratê, falhado, fracassado em francês. Ele falou, você não é. Você tem que corrigir muita coisa de gramática, você tem que estudar essas coisas, como todo autor tem, mas você tem o punch de escritor, você é um espírito de escritor, então, assim, nunca pare, entendeu? Então, assim, só que quando você, de repente, sai do meio da universidade, que a maior parte das pessoas que você encontra estão ou no seu nível ou abaixo dele, você nunca encontra ninguém acima do seu nível, de repente você cai na casa da Ilda Hust, conhece o Bruno Tolentino, conhece o Olavo de Carvalho, é como se você estivesse num fusquinha e batido de frente com escânia, entendeu? Com um caminhão, assim, na contramão, e pá, eu estou abalado até hoje, entendeu? Sim. Por isso que eu falo, eu largo o romance na gaveta, porque eu sou o maior crítico de mim mesmo, né? Então, eu começo a escrever, é como se eu tivesse criado expectativas gigantescas, assim, então, eu, que é só recentemente eu estou conseguindo vencer, conseguindo burlar, mas, estou falando demais, né? Alguma pergunta aí? É, não, tu está para lançar um livro agora, é isso? Ah, agora, bom, eu estou tentando terminar dois livros, um deles é justamente com alguns causos, né, algumas coisas que aconteceram na casa da Ilda. Então, como eu estou dizendo, são mais, assim, relatos de experiências pelas quais eu passei por lá, e não exatamente, assim, há textos discutindo sobre os grandes temas da existência, não, contando histórias que aconteceram, porque aconteceram histórias muito bizarras, algumas ótimas, algumas engraçadas, situações interessantíssimas, assim. Então, ele se chama O Exorcista na Casa do Sol, que é, inclusive, uma crônica que já está na internet, se alguém procurar O Exorcista na Casa do Sol, essa, a pessoa encontra, mas tem vários outros textos, eu não terminei, porque eu comecei a escrever uma história que rolou lá na casa dela, que estava planejada para ter umas oito páginas, mas ele já está com oitenta páginas, o texto, né, que foi um dia que apareceu um maluco lá, que disse que ia fazer o jantar da Ilda, o almoço, não, o almoço, que aconteceu, assim, umas coisas completamente loucas, né, foi o único cara que eu vi a Ilda expulsando da casa dela, foi bem engraçado. Mas tem esse livro, e eu estou também escrevendo um romance, já que esse está mais encaminhado à ciência, eu espero terminar também, e eu também já comecei, já uma história infantil, porque minha irmã Caçula tem uma filha de cinco anos, e minha irmã Caçula sempre foi, assim, minha primeira leitora, né, quer dizer, quando eu comecei o meu primeiro livro, na verdade, eu já morava em Brasília ainda, então minha namorada foi minha primeira leitora, né, inclusive o primeiro conto eu escrevi por causa dela, que ela estava estressadíssima com a professora, eu escrevi um, uma ex-namorada hoje em dia, né, escrevi um texto lá a partir da experiência dela, né, mas depois que eu vim terminar o livro, que eu fui para a casa dos meus pais terminar esse primeiro livro, minha irmã Caçula chegava toda hora em mim, e aí já terminou mais um, né, já terminou mais um, já terminou mais um, e eu ia passando os contos para ela, ela voltava rindo, nossa, você é completamente louco, esse ficou bem engraçado e tal, e então ela sempre compra, quando eu lanço o livro, ela é a primeira a comprar, minha irmã Caçula, a Melissa, né, e ela então já falou para a filha de cinco anos que eu sou escritor, e aí outro dia eu estou no computador, chega, a menina me puxa a camiseta e fala assim, a Bárbara, Tio Yuri, você escreve uma história para mim? E ela falou, tem de ser de vampiro. Aí como é que você nega isso, né? Não tem como negar, e como Drácula foi meu herói de infância, então assim, eu vou escrever, comecei a escrever mesmo, né? Então assim, são umas coisas que eu estou fazendo, mas como eu não tenho agente literário, como eu não tenho editor, então eu não tenho a pressão que me faz a coisa andar mais rápido, entendeu? Mas eu estou indo, eu estou escrevendo. Sobre, assim, autores novos, tem alguma coisa que você acha interessante aí, que você tenha lido recentemente? Autores novos, cara, os últimos autores novos mais recentes que eu li e que eu gostei foram a Suzana Cano, que é uma figura que eu já tinha ouvido falar dela em Goiânia, mas que eu fui conhecer na casa da Ilda Hirsch também, mas eu não sei se ela continua escrevendo ali, o primeiro livro dela há muitos anos já, uns dez anos mais, talvez. E um outro cara que eu li recentemente é o Ronaldo Roque, é um cara de Rio de Janeiro, que eu gostei muito do livro, ele escreveu um romance, que é um romance bacana, assim, não tem nada de extraordinário, mas você vê que o cara também é outro que tem, a mãe é esse cara também, escritor, e ele escreveu um livro de contos, uns contos bem bacanas também, eu gostei, mas eu não tenho lido muito, porque, como eu estou te falando, eu tenho essa, eu sou muito influenciável, entendeu? Eu tenho um certo receio de criar atrito com alguém, de ler e de repente querer melhorar o negócio, ou fazer uma coisa dentro daquela, eu prefiro às vezes nem ler, sabe? Mas esses eu posso dizer que eu curti, assim, né? Loque, tu começou com contos, né? Você escreveu bastante contos no teu site, tem bastante contos. Tenho, eu devo ter uns 40 contos por aí, espalhados por aí, ou mais. E a diferença, assim, entre conto e romance, assim? A questão do conto é que você não tem tempo de ficar, você pode pegar até a poética do Aristóteles para ver isso, né? Que existe aquelas narrativas que tem como centro dela, como núcleo, o desenvolvimento de personagem e aquela que tem a ação, né? Então, assim, não tem como você desenvolver um personagem no conto, você tem que expressar o personagem através de alguma situação, porque a coisa, são poucas páginas, né? Então, você tem que criar uma história em que, em geral, quando você vai escrever, você começa pelo fim. Não que você vai escrever o final do conto primeiro, você imagina primeiro o fim do conto. É como se você fosse calar uma montanha. Você vai olhar a montanha, você olha para onde? Você olha para o cume, você fala, tem que chegar naquele cume. Aí você vai para a base da montanha e começa a subir, mas sempre olhando para cima, o cume está ali, o cume está ali. Senão, você simplesmente passa pelas beiradas da montanha, quando você vê se já tem outra montanha. Não, você tem que subir até o cume, o cume sempre visto. Então, o cume do conto é o clímax dele, né? É o momento do soco, da porrada, do choque, do susto. Então, você tem alguma imagem, alguma ideia, desculpa, alguma ideia que seja esse clímax. Você pensa nisso primeiro, agora eu vou escrever até chegar nisso. O conto é isso, entendeu? Ele é como se fosse um coã, o conto, entendeu? Você tem que dar uma quebrada na cabeça da pessoa ali no momento do clímax. É que, mais ou menos, o curta-metragem também é por aí, entendeu? O curta-metragem também tem que ter esse momento clímax, é uma coisa que as pessoas não se tocam e ficam fazendo uns curtas-metragens assim que são completamente... Ah, é... Você fica assim no final da curta-metragem. Ah, é... O que foi que eu acabei de ver, entendeu? Não aconteceu porra nenhuma. É como se fosse o começo de um filme que não veio, que não aconteceu. É. Agora, um romance, um longa-metragem, você tem mais tempo para desenvolver o personagem, você pode fazer uma trama. É legal que tenha uma trama que você possa colocar um clímax também, você pode. Mas você pode escrever um romance que o clímax seja uma coisa tão... Igual a Montanha Mágica, por exemplo. Tem aqui uns dois clímax, assim, que é tipo o duelo dos dois intelectuais, que é a coisa mais engraçada, se for pensar, né? Ah, o cara que é super fanático religioso, o outro que é um fanático humanista esquerdista, que você imagina... Você pode até pensar em dois caras desses numa mesa de bar conversando na Montanha Mágica, o que acontece no final? Eles vão para um duelo de arma, entendeu? Que já é um clímax, mas que não é uma coisa tão espantosa assim. E o outro é o que acontece com o Hans Castor no final, né? Mas, na verdade, não é um anticlímax o que acontece com o Hans Castor. Mas o romance mesmo é aquele blá, 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 blá. Quando eu li a Montanha Mágica, eu não fiquei tão impactado, porque, para mim, a Montanha Mágica foi a casa da Ilda Hirsch, né? O Bruno Tolentino era como se fosse um cara. O José Luiz Mora Fuentes, que é um escritor espanhol que morou lá também, era o outro. A Ilda e eu, a gente ficava meio no meio. E, às vezes, a Ilda passava para o lado de um, passava para o lado de outro. Então, eu assisti tudo aquilo ao vivo, entendeu? Então, assim, quando eu li a Montanha Mágica, para mim, foi uma espécie de um flashback. Eu falei, putz, eu já tomei essa droga antes, entendeu? Então, assim, é interessante, vale a pena, mas, para mim, foi, assim, repeteto, né? Mas o romance é isso. Você tem tempo para desenvolver os personagens, para criar uma figura mais viva mesmo, né? E expressar melhor, inclusive, uma situação de época, assim, né? Porque o conto você pode expressar, eu acho que... Como é que eu digo isso? Em vários contos você consegue expressar um momento da história. Um romance só pode expressar aquele momento da história. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Sim. Pois é, dentro dos teus contos, assim, você tem sempre, às vezes, alguma... De onde é que vem, assim, você tem o objetivo, às vezes, de falar de uma certa coisa, de trabalhar uma certa ideia específica? Uhum. Olha... De tratar um tipo de situação, assim, de pensamento? Não, por exemplo, eu acho que é o... Como é, Vico? Se eu não me engano, não sei se é Vico. Tem um filósofo, o Olavo cita muito a frase desse cara, que ele diz o seguinte... Acho que a arte é a expressão de impressões. É isso, entendeu? Você não tem que ficar... Ah, vou encontrar uma ideia, vou encontrar uma coisa sobre a qual eu escrevi e ficar procurando. Não, você simplesmente relaxa e olha para o mundo, entendeu? Olha para as pessoas, conversa com as pessoas. De repente, chega uma coisa que te causa uma impressão tão grande e, às vezes, chega de cada lugar, assim, nada a ver. Às vezes, até você nem na hora te impressionou, mas você vai perceber só na hora, quando você vai contar a história para alguém. Por exemplo, tem um conto no meu primeiro livro que se chama Pipitadênia Peregrina. Pipitadênia Peregrina é o nome de um angico, é o paricá, se eu não me engano o nome. Que é um angico que os índios pegam a semente, moem aquela semente, faz um pó, um rapé, que eles colocam num tubo, enfiam um tubo que tem uma forquilha na outra ponta, ele põe aquela forquilha que tem dois furos, assim, no nariz de um outro índio e o outro, na outra ponta, sopra o pó, né? É uma droga. Eu sei que o cara cai de costas no chão já tendo alucinação, né? Então, uma vez, eu estava andando no cerrado da UNB, da Universidade de Brasília, com o professor Lasset, que eu estudava Engenharia Florestal, né? Então, eu estava com o professor de taxonomia vegetal, andando no mato, aprendendo a catalogar as plantas, entendeu? E eu achava ótimo, porque eu e ele ficávamos conversando sobre Goethe, que Goethe tinha a teoria dele de botânica, né? Então, eu nunca consegui escapar da literatura, né? Então, eu sei que... Só que ele andava tão rápido no cerrado, que alguns alunos se perdiam no cerrado. Eu achava aquilo muito engraçado, entendeu? Que, às vezes, eu chegava lá depois no Minhocão, que é o Instituto Central de Ciências da UNB, aí chegava a figura lá, né? Pô, que droga, me perdi do Lasset, só agora que eu cheguei aqui. A gente ficou procurando ele, eu achava aquilo ótimo. Eu estava contando isso para uma garota que eu namorava, na época, né? E ela riu tanto que eu falei, nossa, eu vou escrever uma história em que... Porque, ao mesmo tempo, estavam acontecendo umas brigas de departamento, de colegiado, de universidade. Um professor contra a linha do outro. E eu escrevi um conto em que os professores já estavam botando bomba no departamento, estavam fazendo terrorismo e tal. E o professor Lasset tinha sido ameaçado de morte e tal. E os alunos dele se perdiam também no cerrado. E um dia, quando ele também acaba... Quando ele também acaba se perdendo no mato, fugindo lá de uns capangas, ele encontra uma tribo formada por alunos que se perderam no cerrado, entendeu? Então, assim, é uma sacanagem, uma brincadeira. Então, meu primeiro livro é super humorístico, né? Mas, como eu estou querendo te dizer, é alguma situação que te causa uma impressão que você não consegue escapulir daquela história e falar, tem que botar isso para fora. Às vezes, é uma coisa que te machuca, que te causa sofrimento. Eu, por exemplo, ultimamente, eu tenho visto muito problemas de relacionamento de casais, amigos, assim, como que eu te digo? É situações das mais clássicas, né? Das mais Madame Bovary, assim, né? É o que é mais... Machado de Assis, todo mundo escreveu sobre isso, mas é uma coisa que continua acontecendo e hoje está em outros níveis, de uma forma tão radical, que eu não estou conseguindo escapar disso. E, às vezes, eu tenho a impressão que, se eu não escrever logo, terminar esse romance, parece que todo mundo em volta de mim vai divorciar ou vai trair alguém e vai botar chifre em alguém, entendeu? Então, assim, eu tenho que escrever esse negócio antes que todo mundo em volta entre num problema de relacionamento. Existe uma preocupação, então, de, às vezes, de dar uma ajuda, assim, né? No entendimento das coisas. É, eu nem sei se a motivação primeira é essa. A motivação que eu tenho primeiro é de... É que eu tenho que me livrar dessa onda que está vindo para cima de mim, entendeu? Às vezes, é como você... É igual surfar também. Quando eu, antes de sair de São Paulo, eu cheguei a ir para a praia, eu era adolescente, tinha uns 12, 13 anos. Eu fui uma vez para a praia, conheci um cara que depois eu vi que morava perto da minha casa. Isso era... não sei se era Itanhaém, nem lembro mais para onde que meu pai ia quando eu era criança. Mas, enfim, acho que era Itanhaém. Ele me chamou para eu pegar a onda que ele estava aprendendo na prancha de surf. Quando eu, finalmente, fiquei o dia inteiro, né? Aquela coisa, sentado na prancha, tentando cair, aquela coisa. Quando eu, finalmente, consegui pegar uma onda e ir até o fim em pé, eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Só que, mais ou menos, na mesma semana, meu pai chega e fala, nós vamos nos mudar para Goiânia. Que foi, assim, um troço terrível, né? Falei, não, pelo amor de Deus, não. Tem praia lá, não tem o que a gente vai fazer lá, entendeu? Mas, enfim, o surfista, ele fica lá, ele não fica construindo uma onda para pegar, ele não fica fazendo, assim, com a mão para juntar muita água para formar uma onda, ele não fica... não, ele vai até o lugar antes da arrebentação e fica esperando a onda impressionar ele, entendeu? Você fica esperando a situação acontecer. Você tem que se entregar ao negócio, ah, essa é boa, vou pegar e pega e vai, entendeu? É a mesma coisa, os temas vêm, as ideias vêm, você fica de olho, de olho, você fala, puta, essa onda eu vou pegar, entendeu? O foda é quando você pega uma onda, quando você olha para trás, vinha uma outra muito melhor, você fala, puta, aí você põe essa na gaveta, entendeu? É mais ou menos o que acontece. Essas histórias, assim, que tu vê uma história real e aí conta, pensa assim, né, tem uma parte verdadeira ali. Eu fico pensando, por exemplo, uma dúvida aqui, de um dos contos que tem no teu site ali, que é aquele, o abominável homem do minhocão. Tem alguma coisa, alguma coisa de, alguma história de que está isso aí? Tem, uma coisa que me impressionou, que me deixou impressionado quando me contaram é que realmente vários professores se esconderam no esgoto da UNB quando o exército invadiu o campus da UNB, que o exército invadiu o campus umas duas ou três vezes, ou seja, uma coisa assim, prendendo um monte de gente, né? E aí alguns professores realmente no subterrâneo ali do minhocão, você levanta umas tampas grandes assim e entra como se fosse um esgoto cheio de túnel ali. E dizem, né, segundo eu ouvi, de vários professores lá que viveram essa época como estudantes, que realmente alguns professores entraram ali. Aí imaginei, né, putz, imagina um que entrou e não saiu mais. E é a paranoia, né, do exército. É, aquela puta medo, porque tem aqueles esquerdistas que são uns covardões, né? Exato. Fala, fala, fala lá para os alunos, mas na hora que o bicho pega, se esconde e fica borrando, né? Porque o cara não tem nenhuma verdadeira fé transcendente em que ele pode depositar o sentido da existência dele. Tipo, ah, se o cara me der um tiro no coração, foda-se, eu tenho a minha alma imortal. O cara não tem isso, entendeu? Então, assim, ele se apavora completamente. Neguinho entrou lá no buraco, eu me imaginei, né? Pô, imagina um que fica 20 anos, sai de lá e encontra essa situação retardada aqui. Aí foi isso que eu escrevi, né? O Abominável do Minhocão é esse professor que passou por isso. O que eu podia dizer, assim, para quem, os escritores nossos que estão surgindo, ou aqueles que, na verdade, querem ser escritores, né? Que escrevem seus contos e já querem começar alguma... Ah, tem que ler muito, né, cara? Ler muito... E ler bastante... Porque, às vezes, a gente tem mania de querer ler textos filosóficos, teóricos, não sei o quê. Eu gosto muito, entendeu? A Ayuda, por exemplo, nessa fase da vida dela, ela só lê esses textos, assim, de filosofia, ocultismo, religião e biografias. Ela não lia mais literatura. Às vezes, ela lia poemas, algumas coisas assim. Mas, quando você está novo, você tem que se influenciar pela literatura de imaginação mesmo, pelas tramas, pela construção de personagem. Então, assim, eu sugeria para quem está lendo conto, ler Mopassant, sabe? Ler Rubem Fonseca. Eu gostei muito, quando eu li o Rubem Fonseca. Chegou um momento em que você começa a sentir que o cara está se repetindo, mas não, é o cara aquilo, entendeu? Mas ele tem uma técnica fabulosa. Então, assim, comece a ler uns caras bacanas e vê se você sente que você poderia ter escrito aquilo, que isso é uma coisa que você sente, eu acho, quando o cara é escritor. Pelo menos, eu sempre senti isso. Você fala assim, que filha da puta que escreveu isso antes de mim, entendeu? Tem um conto meu no meu site que chama Doom, Doom, Doom. Doom é... Não é Doom, Doom aquela bala Doom, Doom, não. É Doom do jogo mesmo, né? Sim. Que é aquele jogo dos anos 90, que é de primeira pessoa, assim, de tiro, né? Que eu escrevi completamente influenciado pelo Rubem Fonseca, que eu dei o conto para um colega meu de apartamento, que a gente dividiu de apartamento para ler, que ficou totalmente espantado com aquilo. Ele falou, nossa, você escreveu isso, entendeu? Eu mesmo também fiquei espantado quando eu escrevi aquela história com começo, meio e fim, fazendo todo sentido. E como meu pai cresceu no Rio de Janeiro, e meus avós moravam, eu tenho tios no Rio de Janeiro, primos até hoje, eu ia muito para o Rio, então eu tinha uma noção, assim, do Rio de Janeiro, do jeito que o pessoal conversa. Eu sempre sofria bullying quando eu ia de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? E chegava lá com aquele sotaque, ah, meu, isso aqui, lá vinham os primos cariocas enchendo o saco. Aí eu começava a pegar umas gírias cariocas, voltava para a escola em São Paulo, sofria bullying de novo. Enfim, mas eu consegui entrar no espírito meu Rubem Fonseca, assim, escrevia esse conto, dum, dum, dum. Então, assim, você tem que imitar alguém primeiro. Quando os caras iam lá no Rodin, ele botava o cara para imitar a obra dele. Você ia lá no, como chama, no Michelangelo, ele botava os caras para imitar o trabalho dele. Você tem que imitar. Eu tive um professor excelente na UNB quando eu fazia artes plásticas. Olha o que eu já estou te contando, né? Artes plásticas, engenharia florestal, engenharia civil, letras, jornalismo, tudo isso eu fiz, entendeu? Eu fui monitor do professor Flávio René Cote, que ele era de teoria literária, e ele falou para mim, nossa, se você estivesse na Universidade Livre de Berlim, você teria se formado já, né? Mas, não, estou na UNB, né? Mas, enfim, putz, estou até me perdendo. Ah, sim, o Sérgio Riso, professor de pintura, ele pegava uns quadros, assim, desses clássicos mesmo, né? Leonardo da Vinci, Rafael, não sei o quê, botava o pessoal para traçar aquilo numa tela com um lápis e pintar e imitar mesmo, entendeu? Não tem como, você tem que imitar para aprender. Sim, o professor Lávio fala muito disso também, antes do exercício da imitação. Sim, um dia, naturalmente, a forma, você entra dentro de uma forma que já existe e vê como aquilo funciona. Quando você começar intuitivamente a pegar o jeito da coisa e assimilar aquilo naturalmente, sem ficar decorando nada, simplesmente assimilando, um dia a forma quebra, quando você vê, você já tem a sua própria forma, o seu próprio estilo. Então, tem que imitar mesmo. Esse conto meu, Dum, 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 é um que eu escrevi antes do meu livro, Atrás de Comédia, né? Mas eu estava ali, foi como se fosse, assim, um projeto final de imitação de um autor. Talvez o Rubem Fonseca olhe e fale, não, eu não sou assim, entendeu? Mas é lógico, ele é o cara, não tem como entrar na cabeça dele, mas é o estilo que eu imitei dele. Mas a pessoa tem que fazer isso mesmo. Eu acho que a dica seria essa, né? E sobre esses teus livros que tu está lançando, tem alguma previsão? Olha, eu pretendia terminar pelo menos um deles até o final do ano, né? Vamos ver. Depois que minha sobrinha veio com essa história de escrever uma história infantil, aí eu querendo terminar o romance até o final do ano, e pensei, putz, será que eu escrevo uma história de Natal? Entendeu? Imagina, um conto de Natal de vampiro, entendeu? Você vê a viagem. É porque eu assisti uma coisa, eu não vou dizer exatamente, mas não vou contar para não estragar a história, mas que me impressionou muito uma história assim, né? E que eu quero colocar isso na história de vampiro, que eu pensei em escrever, mas eu comecei e abandonei. E aí ela veio com esse papo, que ela queria justamente uma coisa de vampiro, porque eu tinha pensado, ah, a história de vampiro, que besteira, né? Chega dessa... Tem tanta gente que escreve essa coisa, mas infantil, eu acho que é legal, entendeu? Porque minha sobrinha adora aquelas... Como é que chama? Monster High, né? Que chama, que acho que tem desenho, tem boneca, que é aquela coisa do nosso mundo decaído e decadente, em que as garotas são monstros, né? Uma é vampira, outra é múmia, outra é lobisomem, lobisomem, aquelas coisas, né? Só que, assim, eles colocam de um jeito, simplesmente pega a casca da coisa, né? Mas é lógico que descarta totalmente a questão do que é ser um monstro. Outro dia eu estava vendo um... Eu comecei a fazer pesquisa, eu sentei com ela, assim, no computador, e ela ficou me mostrando, imagina, a mina de cinco anos mostrando um monte de vídeo no YouTube, né? Ah, tem esse aqui, ah, tem esse aqui. Aí tinha um flash mob lá do pessoal vestido de... com esses personagens do Monster High, em que elas estendem uma faixa, assim, be a monster, entendeu? Tipo assim, é como se fosse o contrário do... como é que é o lema da Google? Don't be evil, é isso? É. Acho que é, né? Como se fosse o contrário, né? Seja um monstro. Só que as crianças acham ótimo, ah, seja um monstro. Mas, meu, vai ver o sentido disso, né? Eu quero meio trabalhar em cima dessa história, né? Então, assim, se alguém agora roubar a minha ideia, vocês me ajudem a processar. Mas, enfim, é por aí. Vamos ver se eu termino esse, pelo menos. Não tenho editora. Se eu tivesse um editor que ficasse me pressionando, ou se eu fosse casado, eu fui... Eu sou uma vítima da liberdade sexual, da revolução sexual, que podia ter casado umas cinco vezes, mas, graças a essa merda, sou solteiro até hoje, entendeu? Mas, enfim, eu não tenho uma mulher para ficar chutando a minha bunda, como, por exemplo, o Edmundo Wilson fazia com a... com a Mary McCartney, né? Ele trancava ela no quarto, trancava a porta e falava, enquanto você não passar duas folhas escritas por baixo da porta, eu não te deixo sair, entendeu? Como eu não tenho uma mulher para fazer isso por mim, eu estou nessa... nessa indisciplina total. É, a maior parte dos contos que tu tem, então, estão nesse seu site, o yurivira.com, ou...? Olha, tem muitos contos ali, mas eu, nos livros que eu lancei, um dos livros, por exemplo, que eu lancei, que é a Visitante do Planeta X, que tem contos e crônicas, não tem nenhum deles estar no site, né? E esse livro deve ter uns 20 contos e tal, mas alguns outros eu revisei, eu reeditei, mudei uma coisinha ou outra para publicar em livro, alguns tem alguns que eu gosto muito, que não estão no site também, mas o site tem muita coisa. Tem um... É um conto memorialístico, digamos, A Bacante da Boca do Lixo, você pergunta o tanto que tem de realidade ali, A Bacante da Boca do Lixo, do começo ao fim, é real, entendeu? Aquilo ali aconteceu mesmo, é uma... como se fosse uma crônica, mas não, é um conto memorialístico, mas do começo ao fim, não tem mentira nenhuma ali, A Bacante da Boca do Lixo. E eu também, o Exorcista na Casa do Sol também, aconteceu aquilo, era eu, o Bruno Tolentino e a Ilda Rilch assistindo o Exorcista com um monte de cachorro, entendeu? Que a Ilda tinha 80 cachorros, né? E foi uma situação muito engraçada, então são coisas reais, então assim, tem textos que tem muita realidade deles, né? Obrigado pela entrevista aí. Beleza, meu. Obrigado a vocês. www.radiovox.org Reporter Vox www.radiovox.org www.radiovox.org